Olá, queridos irmãos e irmãs, e a todos, graça e paz da parte de Deus e de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a todos vocês que têm participado aí, têm acompanhado diariamente o canal Deus é Muito Bom. Bom, queridos irmãos e irmãs, e a todos em geral, mais uma vez eu estou aqui, levando para todos vocês mais um vídeo. E eu queria pedir a todos, encarecidamente, que ficasse comigo nesse vídeo até o finalzinho. Vamos ver o que Deus requer de cada um de nós, através desse vídeo, para nos abençoar com a sua graça maravilhosa. Amém? Muito bem, meus irmãos e irmãs, e ouvintes. O que Deus quer encontrar em você? O que Deus quer encontrar em mim, em todos nós, é a fidelidade. Ele quer chegar agora, na tua casa. Ele quer enviar o anjo agora, na tua casa, na tua vida. Ele quer fazer o milagre, na tua casa, na tua família. Mas é preciso encontrar você, guardando os mandamentos dEle. Seguindo a doutrina do Filho dEle. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus está preparando, exatamente, especialmente, agora, hoje, dia 1º de setembro. Domingo, primeiro dia da semana, mais essas palavras para todos. São palavras que vão ficar guardadas, gravadas, dentro dos vossos corações. Amém? Irmãos, vejamos bem, se nós buscarmos a Deus, de toda a nossa sinceridade, de todo o nosso coração, sermos fiéis, sabermos que aquilo que é errado, que desagrada ao Pai das luzes, e não viermos fazer, com certeza, meus irmãos, estamos no caminho, no alinhamento, no caminho do Filho dEle, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Podemos estar com essa certeza convicta, com esta fé que está dentro do nosso coração, ou dos nossos corações, que o milagre vai acontecer. Mas é preciso, meus irmãos, é preciso a todos, em geral, estar conectados, estar na comunhão, falar diretamente com o Pai das luzes, com o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, através das nossas orações. Não podemos, de especialidade nenhuma, deixar de orar. Devemos orar. Agora, dobrarmos os nossos joelhos e começarmos a falar. Esta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós te perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Queridos e queridas, a todos em geral, acabamos de fazer a oração do Pai nosso. Nesta convicção, nesta certeza que Deus vai nos atender. Sabe, irmãos, aquela certeza do fundo do seu coração, que você está esperando o milagre acontecer? Que você está esperando a benção aparecer? Hein? Pois vai acontecer. Vai aparecer. O anjo de Deus vai visitar a tua casa. A tua casa material e a tua casa espiritual. A benção vai chegar. Sabe aquele problema? Que diante de você, da tua família, está difícil. O teu filho não te obedece. A tua filha também não. A casa está desorganizada. Está em desordem. Olha, Deus manda te dizer por esta palavra, que vai tudo se organizar. Tudo vai entrar em ordem. Olha, Deus vai fazer uma mudança total dentro da tua família. Você crê, meu irmão. Você crê, minha irmã. Até vocês aí, ouvinte da palavra de Deus. Então digam, amém, amém, amém. Eu creio em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que tudo isto vai acontecer na minha família. E vai acontecer, meus irmãos. Porque essas palavras são palavras de Deus. Palavras de Deus não são igual as nuvens. Que vão passando. Vão passando e vão passando. Hein? Elas somem. Não. Palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Palavras de Deus, elas ficam escritas, né? Nos pergaminhos do nosso coração. Na nossa mente. Na nossa alma. E Deus cumpre a sua promessa nas nossas vidas. Lembre-se de uma coisa. Ele tarda, mas ele não falha. Ele sabe a hora que ele vai chegar na tua casa. Ele sabe a hora que ele vai mandar o anjo. Ele sabe a hora que ele vai te abençoar. Então, prepara-te. Prepara-te a partir deste momento. Prepara-te agora. Porque você vai ver o acontecimento. Os milagres acontecendo na tua vida. Irmãos. Olha. Deixa eu falar para todos vocês em geral. A maldição já está sendo mandada embora. Para bem longe. A confusão já vai acabar. Com certeza. Tenho certeza do que eu estou falando. Porque eu estou falando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Por isso que é muito importante, queridos e queridas. Vocês ficarem até o fim do vídeo. O fim do áudio. Para que vocês possam saber o que o homem de Deus vai falar. Irmãos. Somos pequeninos. Somos cidadãos dos céus. Deus nos fez tão grande. Porque nós se humilhamos na sua presença. Pequeninos. Humildes. Pacientes. Esperançosos. Temos uma esperança dentro de cada um de nós que nunca morre. Ela permanece para sempre. Essa esperança é a fé. É a certeza que Deus já começou a trabalhar nas nossas vidas. Prepara-te. Prepara-te. Porque o inimigo soprou no teu ouvido. No ouvido da tua família não vai cumprir. Vai cumprir esta palavra. É a bênção de Deus. É o poder de Deus que vai entrar na tua vida. Na tua casa. Na tua família. E vai operar esses grandes milagres. Amém? Deus manda-te falar nesta manhã. Uma manhã tão bonita. Preparada pelo nosso Deus. Um domingo tão bonito. Preparado pelo nosso Deus. Sabemos que é tão convicta esta palavra. Que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Exatamente. Foi num domingo. Ao terceiro dia ele ressurgiu do sepulcro. Né? Isto mesmo. Irmãos. Ele ainda ficou ainda 40 dias na terra. Quinhentos varões na galiléia viram ele subir naquela nuvem. Né? E dois anjos apareceram para os galileus. E disseram. Galileus, galileus. Por que estás olhando tanto para os céus? Esse Jesus que viste subir. Voltará em breve aos céus. Irmãos. Tenha certeza. A convicção absoluta. Que ele vai voltar. Em breve aos céus. Mudando uma história para outra. Esse em breve aos céus. Ele vem buscar. A cada um de nós. Que estarmos preparados. E estamos preparando. Através das palavras dele. Através de sua doutrina. A qual muitos não estão seguindo. Mas nós estamos seguindo. E vamos continuar seguindo. A doutrina do filho de Deus. Porque elas são conectadas. Ligadas. Aos mandamentos do pai. Aos mandamentos de Deus. Para cada um de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vamos aguardar com paciência. A bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Chegar nas nossas vidas. Amém? Que fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.